Um, 34 anos, essa é a comunhão por minuto? Valeu, né? Beleza. Salve, salve, alunos. Chegamos aí para mais uma aula de história. É, vamos dizer assim, história do Brasil. É, porque o assunto nos remete a conhecer um pouco dessa terra maravilhosa que é o Brasil. Tá bom? Fique ligado. Abra o teu caderno. Já abriu? Ótimo. Agora, coloque a data na parte superior, lá no direito, lá em cima, a data da aula de hoje. Ok? Depois, você vai colocar o título dessa aula. Tudo bem? Beleza? Aí, você começa a anotar, a escrever tudo aquilo que for possível. O professor aqui está explicando, está passando a aula, está passando para vocês. E aí, claro, aquelas partes que vocês acharam mais interessantes, vão anotando. Mas para quê, professor? Depois eu pego a aula e vou estudar. Aqui está o seguinte, a aula elaborada é um jeito. A explicação, ela vai reforçar o teu estudo. Quando chegar a semana de prova, tu vai pegar todas as anotações que você fez no caderno, você vai estudar e corre para o abraço. É para tirar 10. Tá bom? Vamos para a aula de hoje, então? Aula 9.1. Ok. Bom, o que é que nós veremos hoje? Deixa só eu calibrar aqui. Opa, cadê? Não está? Deixa eu calibrar. Está aqui no cantinho. Deixa eu calibrar aqui a minha caneta. Não está calibrando? Não está calibrando? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui do outro lado. Minha caneta, calibrada. Pronto. Formação da Sociedade Colonial Brasileira. Olha aí. É. A Sociedade Brasileira começou a se formar lá na colônia, que vai ser de 1534 até 1822. Pré-colônia, 1500 a 1534. Tá bom? Vocês vão entender como é que se deu essa miscigenação. Formação do povo, a nossa miscigenação, esses traços que nós possuímos hoje, a genética brasileira, podemos assim melhor dizer, o branco e a influência cultural dominante, depois eu tenho aí a chegada dos negros e os indígenas que já estavam aqui, que juntando tudo isso vai formar a sociedade brasileira. Tá bom? Legal, né? É. Toda e qualquer aula nós temos a nossa sensibilidade. Então, aluno, tu tens que reconhecer os fatos do passado como processos sociais. Resultado de posicionamento diante de diferentes possibilidades. Certo? Depois, tu tens que identificar registros de práticas de grupos, né? No tempo e também no espaço. E aí, diga-se para os índios, eu chamo literalmente nativos, né? Dentro da arqueologia nós chamamos de nativo, aquele que já está no local, aquele que nasceu no local e por muito tempo já faz parte daquela região. E aí eu tenho o negro que vai chegar a partir de 1594 com a colonização e os portugueses que já vão ser os primeiros a chegarem aqui e aí vai haver essa mistura dessas raças de cultura e etc. Tá bom? Olha aí. E essa miscigenação, ela deixa-se bem latente no quadro que foi pintada por Tarsila do Amaral. Quando ela fala miscigenação brasileira, ou seja, o nome do quadro é Operários. E aí você vê, gente, a imagem, ela te traz posições, as faces são totalmente desiguais. Eu tenho um branco, eu tenho um pardo, eu tenho um negro, eu tenho um asiático, eu tenho vários modelos aí de pessoas, né? Então, quando ela pinta o quadro Operário, por quê? Olha só, a questão das fábricas, a produção ali atrás e Operário. Então, isso retrata muito essa identidade do povo brasileiro. E é interessante, né? Você vê aí São Paulo, por exemplo, uma das maiores metrópoles do mundo. Ali você tem vários tipos de pessoas, vários tipos de culturas, tradições. Na verdade, o mundo acaba se controlando dentro de São Paulo. Nós temos colônias, mais colônias. Eu tenho um colônias de italianos, de japoneses, de chineses, a bairro de portugueses. Enfim, por quê? Escolheram a cidade para poder viver, né? Então, isso retrata um pouco da formação do nosso povo. Aí você vê pessoas altas, outras baixas, mestiços, caboclos, bulatos, enfim. É o que tem de melhor no Brasil, tá bom? Olha lá. Gilberto Freire, grande escritor. Gilberto Freire, no livro que ele escreveu, Casa Grande e Cezala, ele vai definir o português que colonizou o nosso Brasil. Ele diz o seguinte. É um povo que vive a fazer de conta que é poderoso e importante. Que é supercivilizado à europeia. Que é grande potência colonial. E sobre a mistura da raça, o que ele fala, Gilberto Freire? A miscigenação que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social que do outro mundo se teria conservado em nome entre a Casa Grande e a mata tropical. Entre a Casa Grande e também a Cezala. Então, se você pega essas duas passagens do livro Casa Grande e Cezala e procurar interpretar, Gilberto Freire, ele é categórico. Como é que você quer se comparar aos europeus, o modo operante, mas a tal forma, as suas condições, não chega nem aos pés. O cara, porque ele ser branco, ele quer ser poderoso e importante. Ele se diz isso. Tá bom? Supercivilizado. Até que ponto? Grande potência colonial. Não tem? Talvez vocês já tenham percebido, mas o Brasil é um dos países que acaba querendo copiar as coisas lá de fora. Na verdade, não sei nem copiar, mas noticia. Noticia os fatos lá de fora. Mas não coloque em prática aqui dentro. Porque coisas boas você deveria colocar em prática. Poxa, lá fora, em tal país, em tal sociedade, acontece isso assado. Então, por que não traz pra cá? Porque é cultura diferente. Cara, na Europa, vem pra mim aqui. Na Europa, você tem ambiente, pode aproximar mais. Na Europa, senhores, alunos, muito bem, agora sim. Na Europa, nós temos alguns países, Finlândia, Irlanda, nós temos países de primeiro mundo, que a educação é fundamental. Você pensa que em país de primeiro mundo, não precisa nem ser de primeiro mundo, mas de terceiro mundo. Tem, tem. Nós temos cidade brasileira aqui que é fantástica. Quer ver uma? Sorriso no Mato Grosso. Curitiba. Temos cidades, temos países que você não vê a capacidade de jogar uma casca de bombom fora. Que você não cospe fora do carro ou na rua. Uma coisa incrível. É uma questão cultural, de educação. Você anda por aí e você vê como é que as pessoas se comportam. As pessoas são bem hospitaleiras, bem educadas, mas é que não. Em determinadas situações, o cara, ele fura lá o trânsito, ele joga algo fora do carro, ele não respeita os passos do outro, é questão do lixo, enfim. Enfim, Gilberto Freire, na obra dele, já dizia, é muito fácil querer se comparar com o europeu, mas você não pratica aqui. E isso quando você faz esse rodízio, quando você dá uma andada no Brasil e você vê diversas culturas, diversos povos, nossa, aí você vê o que está faltando aqui para nós, o que está faltando aí para a tua cidade, por exemplo. Mas esses hábitos, ele é individual, que pode ser passado no coletivo também. Eu passei no... Eu não sei onde foi a área que eu estive andando, e ali eu vi uma placa, uma placa que dizia assim, o cão é seu, o cocô dele também. Olha que legal, o pessoal do Sudeste, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, eles têm os hábitos de andar com o cachorro, e o cachorro fez cocô, eles vão lá, já levam um saquinho aqui, pegam o saquinho e juntam o cocô do cachorro. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, que uma pessoa foi passar um cachorro, e o cachorro vai e fez cocô na calçada. E a pessoa não juntou, foi embora. Ei, aí pegaram esse cocô, colocaram numa caixinha, e enviaram para os correios, para os correios e deixaram a casa dessa pessoa, o dono do cão. E aí começou a ter, então, essa cobrança da própria sociedade. Aqui não. Eu tenho visto aí, quando eu venho para cá, para o estúdio da nossa aula, eu tenho visto de manhã, as empregadas já descem com o cão, então, algumas eu consigo ver com o saquinho, outros não. Aí o cachorro faz o xixi, faz o cocô e vai embora. Olha só, em cidades que tem cultura, isso não acontecia. Mas, infelizmente, são algumas pessoas, não são todas, algumas pessoas que não têm esse hábito de cuidar. Então, o cão é seu, o cocô dele também é seu. Então, dê um finilho, tá bom? Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, isso é só para vocês entenderem esse comportamento europeu, comportamento brasileiro, cultura, educação, né? Participado da formação do povo brasileiro, três elementos étnicos. O indígena, o negro e o branco. É por isso que a gente se entende, né? O branco, o negro, o índio. O índio, o branco, o negro. O negro, o branco, o índio. É assim vai. Durante a colonização, A miscigenação entre essas matrizes étnicas deram origem a três tipos de mestiços. Olha aí. Ainda vai ter uma salada de fruta, porque eu tenho um negro com um índio, eu tenho um negro com um branco, eu tenho um branco com um índio, eu tenho um índio com um branco, e assim vai. Vamos lá. Aí, o Brasil, que tem essa... Essas três tipos de raça, o branco, o negro e o índio. E, claro, que vai formar esse povo maravilhoso que nós somos hoje, né? Em qualquer estado que você passar, você vai ver a fisionomia, as características. No Sudeste, nós temos mais a característica europeia. Ali, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você vê em Curitiba, as pessoas de porte maiores, 1,80m, 1,90m, brancos, loiros, né? No Sul e Sudeste, é assim. Já para o rumo do Amazônia, por exemplo, lá no Pará, você vê lá os descendentes de Mudurucum, já são baixinhos, pardos, alguns morenos, totalmente descendentes de indígena, tá certo? E no Centro-Oeste, tem essa mistura indígena com branco, com negro e etc. Já você vai no Nordeste ali, na Bahia, a grande maioria, a raça negra. Rio de Janeiro, também negro. Tá bom? Olha só. O mulato. O mulato é a junção dele com o branco. Mertiço do negro com o branco. O mameluco, ou caboclo, é a junção dele de índio com o branco. E o carfuso é a junção dele do índio com o negro. Então, nós temos aí dois, quatro, seis cruzados, né? Negro branco, índio branco e negro índio. Então, eu tenho o negro com o branco e o negro com o índio. Eu tenho o índio com o branco e o índio com o negro. Eu tenho o negro com o branco e o negro com o índio. Então, dá pra fazer aí uma escala, né? Na verdade? Olha aí. Olha o branco aqui, ó. O branco com o índio. O branco com o índio é o mameluco ou o caboclo. Então, eu tenho o negro com o branco. Aí, ó. Eu tenho o negro com o branco. E aí, eu tenho o... Rapaz, é matemática meu, né? Aí, ó. Já isso aqui com o negro com o índio, né? O negro com o índio, exatamente. Que é o carfuso. Olha aí, tá? O corpo de negro, mas a afeição é do índio, tá bom? A intensa miscigenação ela não conduziu nenhum tipo de democracia, tá? É isso mesmo. Nenhum tipo. Reconhecemos que as distâncias sociais tornaram-se no Brasil mais perversas e insuportáveis que as diferenças raciais. Há distâncias sociais com diferenças raciais. A gente sabe que isso tem uma proporção significativa, né? Ambas existem e quase sempre andam juntas. Que é essa diferença racial com a distância social. Pior ainda, né? Olha lá. O branco. A influência cultural dominante. A gente sabe que o branco ele chega no Brasil através dos europeus e eles irão cruzar com os índios com as índias, né? E depois com a chegada dos negros vai haver o cruzamento do branco com o negro e depois o neu com o índio. Aí são as caravelas portuguesas ou europeias precisamente portuguesas chegando no Brasil mas isso já no século XVII. Por que eu falo isso? Porque já tem aqui a existência de um forte que guarda essa fronteira. Então, provavelmente é XVII, XVIII isso daí. Porque em 16 1534 não existia fortificação. Vai a partir de 16 porque 17 em 1616 por exemplo um dos principais fortes a ser criado foi o forte do presépio ali no Belém do Pará. É aí então possa ser o forte do presépio. Mas ele também não é assim. É diferente. Tá bom? Vamos lá. Nessa sequência veja aí nós temos aí a maior parte que é o parda vai ser essa cor a cor parda essa daqui o Brasil e o branco o branco está concentrado mais no sul e sudeste. Eu tenho boa parte do Rio de Janeiro vocês viram aqui aí eu tenho aqui Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul como eu falei a maior concentração e se você for pegar a maior concentração de índio no Brasil está onde? Está na Amazônia. O índio está aqui nessa área aqui Mato Grosso pegando um pouco no Maranhão isso aqui tudo é aqui. E aqui a questão do negro vai estar mais entre Rio de Janeiro e na Bahia. Tá bom? E a questão do branco é aqui. Então você vê em escala essa divisão das raças a concentração dessas raças no Brasil aonde que elas estão mais intensivas. Certo? Olha lá. Durante a colonização do Brasil o grupo ético no branco era representado por portugueses. também tivemos aqui holandeses o caso de Olinda Olinda foi fundada pelos holandeses tá bom? Eu tive franceses ali no Rio de Janeiro também tivemos franceses que eles fundaram a França equinocial que fica bem próximo da ponte Rio Niterói uma ilha ali era a França e eu também tenho os espanhóis porque aonde nós estamos hoje no estado de Rondônia toda essa parte do norte pertenceu aos espanhóis e quando é que vai pertencer ao Portugal com o fim da União Ibérica a União Ibérica que vai de 1580 a 1640 a União Ibérica essa área aqui que era dos espanhóis acabam perdendo com o retorno da dinartia do governo da coroa portuguesa tá certo? então o Brasil Brasil vai ter esse essa herança um pouco de franceses de holandeses espanhóis e a grande maioria portugueses fechou? vamos lá os portugueses vieram colonizar o Brasil atraído pela ambição de valer mais como assim? sonhavam em ficar ricos e adquirir prestígio social porque quem veio pra cá no início do século 16 veio com a promessa de ganhar terra aí que eu tenho a César Maria que a coroa portuguesa dava essas terras não era pra qualquer um mas pra pessoas que tinham uma certa posição social né vamos dizer assim o amigo do rei é amigo do rei esses portugueses eram mais eram das mais variadas posições sociais agora assim para áreas mais afastada nossa aí pro cara vir geralmente quando o cara é mandado ele não vem ele é mandado aí ele tá indo ali pra poder cumprir uma pena é se não ele cair na desgraça mesmo olha só a tonalidade a feição dessa imagem aí eu posso ter aí nos três olhos uma tonalidade verde ou azul porque não pode eu posso eu tenho aqui uma pessoa morena eu tenho uma pessoa branca e eu tenho uma pessoa parda a morena está com o olho castanho quase esverdeado e por que que a parda também pode a branca jamais costume né é mais comum vê-la assim ou azul por que não vai depender do cruzamento da genética aí o que o que muda na verdade que você percebe bastante quando é um negro é a questão do nariz dos lábios já passa a ser uns lábios mais carnudos ó aqui já muda ó os lábios mais excelentes olha só esses lábios ó o nariz mais afinado então e aqui você pode observar eu tenho um olho parece um olho de mura que ele já está mais na diagonal assim ó ele não está reto igual esse daqui ó esse aqui tá reto mas esse aqui já tem um cruzamento de índio com negro né ele já pega assim um pouco diagonal tá certo então é toda uma leitura que tu faz a respeito dessa dessas raças dessa miscigenação que é muito bacana né fidalgos e militares pessoas ligadas ao rei que tiveram preferência viu aí eu acabei de falar agora há pouco fidalgos ou militares pessoas que tiveram preferência nas concessões de terras aonde? no Brasil no Brasil tá era uma classe mais elevada daquela época então os militares que vinham pra cá tinham concessão de terra ganhavam terra pra poder explorar mas quem trabalhava? os escravos caraca professor então eu tenho aí fidalgo que tinha escravo como trabalhador sim sim quer ver? aqui por exemplo em Rondônia lá na região do Forte Príncipe você tem os militares que chegaram e eles logo tiveram escravos que inclusive emprestaram para a coroa pra poder trabalhar na questão do forte fidalgos pessoas importantes e militares também tá bom? olha lá degradados agora é diferente aqui eu tenho pessoas de alto nível de alto escalão são fidalgos e militares vieram pra cá ganharam terras né pra poder explorar com o que objetivo olha aqui de fazer valer mais ganhar prestígio social do rei tá bom? e o degradado bom eram pessoas que também vieram para o Brasil condenados por pequenos crimes ah então você vai cumprir a tua pena lá no Brasil a pena de degredo era utilizado para forçar o polvoamento das colinas conquistadas e olha que no Guaporé no nosso Guaporé nós tivemos vários que vieram também os degradados cumprir suas penas e quer saber interessante vem pra mim aqui quando eu falo quando eu falo em degredados quando eu falo em degredados são pessoas que cometeram pequenos crimes vieram pra cá especificamente Rondônia na época Guaporé tá bom? só que esses degredados que vieram pra cá acabaram se tornando a elite colonial sabia disso? mas por quê? porque só tinha eles e eles vão mandar na área vão passar a ter um certo poder na área e aí se torna essa elite e vão construir também os seus impérios vão deixar o seu legado e isso aconteceu aqui em Rondônia precisamente na região do Vale do Guaporé lá no no Forte Príncipe da Beira Casal Vasco Casal Vasco Albuquerque ali Cáceres a região de Mato Grosso com parte do Guaporé tá bom? segue no quadro vamos lá então Diogo Alvines é um dos degradados o famoso Caramuru lembra aí? ó aí ele era um dos criminosos é um dos criminosos que vieram compreensão a pena aqui e logo teve quem? os índios pra poder servi-lo que legal hein? pois é criminosos fugitivos pessoas que vieram pro Brasil fugindo ao cumprimento de penas por delitos cometidos em Portugal esses são os eu tenho os degradados e também tenho os fugitivos aí você vê o Brasil então passa a ser colonizado por pessoas de todas as espécies né de boa conduta e de má conduta também lavradores artífices e artesãos que também vieram pra cá de forma espontânea né desenvolveram suas atividades econômicas foram os verdadeiros colonizadores e aí tanto em São Paulo Rio de Janeiro Maranhão lá em São Luís Belém tivemos muitos desses artífices e artesãos que de certa forma ajudaram então a construir a nossa colonização professor e o negro pois é o negro também teve essa contribuição na nossa na nossa sociedade a sua participação é é muito importante porque isso faz lembrar o seu posicionamento calcula-se que vieram para a América para a América isso dentro do século 16 ao século 19 aproximadamente aí ó 20 milhões de negros para a América então tem América do Sul América Central e América do Norte não especificamente só para o Brasil se fala um total de 20 milhões lendo o livro Casa Grande de Cezara do Gilberto Freire se eu não me engano eu me recordo que para o Brasil para o Brasil vieram em torno aí de dos seus 6 milhões né aqui fala que foi um quinto ou seja 4 milhões essa seria essa seria uma estimativa baixa aí entre os anos de 49 até 1859 certo e aí nós temos os cativos os negros sendo capturado inclusive com crianças porque essas crianças irão crescer e elas também irão trabalhar mulheres olha com filho de colo e olha sobre o chicote os capitães do mato esses camaradas eram temidos certo os principais grupos africanos que vieram para cá eu tenho aqui os bantos inclusive nós vimos isso numa outra aula lá atrás os bantos são tribos que existem ali no sul da África geralmente da Angola e Moçambique são os bantos os negros eram levados para Pernambuco para o Rio de Janeiro e para Minas Minas Gerais tá aí Minas Gerais tá bom te contar mas era isso mesmo Pernambuco 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 Rio de Janeiro e Minas Gerais tá certo Minas Gerais ok vamos lá isso são os bantos né e inclusive lá em Pernambuco eu visitei um local aonde chegavam os negros na praça pública né aonde eles eram expostos passando um óleo na sua pele para poder apresentar bem ao seu comprador no Rio de Janeiro é o famoso Cais do Valongo Cais do Valongo que foi criado em 1811 ó só no Rio de Janeiro calcula-se que teve mais de um milhão de negros que irão chegar só no Rio fora em Pernambuco fora na Bahia então foi muito 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 negro que vieram pra cá tá certo olha lá sudaneses tribo de Dalmé Nigéria e Guiné só várias tribos né os negros eram levados para a Bahia e aí você vê vários traços negroides que chegaram até o Brasil mais traços aqui também e aí você consegue identificar o que é de Moçambique o que é de Angola todos são bantos são bantos mas assim a sua representação ó com igual tatuagem no rosto aqui já tem um detalhe na testa aqui já tem um detalhe no corpo a questão dos lábios enfim tudo isso dá uma característica de onde vem esse por exemplo aqui é da Angola esse aqui é um banto é e assim vai indo né ó todos eles tem o local de onde vieram professor e o indígena pois é o Brasil tem aí várias tribos indígenas com vários idiomas e o índio também tem um papel significativo na nossa sociedade os mais de 240 povos indígenas somam aí segundo o IBGE de 2010 896 mil 917 indígenas destes 324 vivem em cidades e 572 em áreas rurais o que corresponde aproximadamente 0.47% da população total do país na época da colonização havia cerca de 2 a 5 milhões de nativos aqui no Brasil se calcula eu já li também outros livros que falam que era mais de 10 milhões de nativos e boa parte deles foram dizimados agora me surpreende quando se fala que o o censo do IBGE de 2010 nós já estamos com 12 anos que foi lido esse censo com certeza houve já modificações para mais ou para menos mas conhecendo vem pra mim conhecendo alter do chão alter do chão chamado de caribe da amazônia que fica lá em santarém eu visitei um local de exposição de artesanato indígena só no Pará só no Pará você tem pra mais de 90 etnias só no Pará e olha que o Pará é grande você imagina Amazonas e vamos calcular no Amazonas mais 90 ou mais 100 eu tenho Roraima eu tenho Amapá eu tenho Acre eu tenho Rondônia eu tenho Mato Grosso eu creio que serão mais de 360 etnias e eu penso também que esse número é bem maior de 896 eu creio que temos aí um milhão em alguma coisa de índios ou de nativos tá por que que eu falo isso porque o 670 2010 de lá pra cá já passaram 12 anos tá certo continuo no quadro vamos lá então olha lá com relação as 274 línguas faladas o censo demonstrou que cerca de 17.5 da população indígena não fala a língua portuguesa isso é verdade eu tive contato agora esse ano com os os pirarrães ali no Marmelo sentido transamazônica no Amazonas é uma tribo que não fala português outras tribos como Tenhari ou de Arroio compreende a língua dos pirarrães é uma tribo nômade também e assim é muito estranho você ver uma tribo totalmente na floresta né olha aí também temos as capturas dos nativos dos nossos índios com crianças mulheres etc e é o que iriam trabalhar nos engenhos ou também na exploração do Pau Brasil e isso se deu muito ali na parte do sul as missões de São Miguel Santo Ângelo ali tinha para mais de 30 mil índios em cada missão no total eram 30 missões os 7 povos das missões sobraram 7 na verdade olha lá voltando aqui a população indígena brasileira ela era superior olha aí a toda a população existente em Portugal é isso mesmo professor é a quantidade de índios que existia no Brasil era maior que o número de população em Portugal e isso em 1500 para cá a população indígena foi massacrada pelo conquistador europeu durante todo o processo de colonização através da pólvora os que era dominar o nosso nativo mais uma imagem retratando a captura de toda uma família indígena que iria trabalhar no caso nas lavouras vimos que o Brasil foi formado por indígenas por brancos e por negros é devido a essa missa geração no Brasil que é possível dizer nosso país possui uma identidade cultural muito 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 variada e a gente sabe disso então e o importante vem para mim e o importante é que você consegue identificar em cada cultura os traços ali eminentes por exemplo você vai no Pará você identifica nas feições das pessoas que eles são descendentes direto dos mudurucuns você vai aqui no no Mato Grosso é você logo percebe que tem uma descendência dos bojos e chiquitos também que são as missões lá no sul logo você identifica os os guaranis e aqui também no em Rondônia é pegando aí temari Carintiana Uruauauau Cintalarga Suruí enfim aí você vai você vai para o Rio de Janeiro aí você vem ter os tupiniquins enfim em qualquer canto você sempre vai encontrar essa identidade nativa do nosso vídeo acabou? já acabou nossa aula mas espera aí daqui a pouco eu tenho aquela revisão de 5 minutos não dá nem tempo de você tomar uma água ou ir ao banheiro daqui a pouquinho eu estou de volta tchau tchau tchau